A Minha Prima Maria A Maria eles descobriram Ficaram todos jangados Quem te mandou, ó Maria Arranjá três namorados Já perdeste os três Já não tens nenhum Quiseste demais Bastava só um Bastava só um Para sempre de vez E agora, ó Maria Já perdeste os três Já perdeste os três Já não tens nenhum Quiseste demais Bastava só um Bastava só um Para sempre de vez E agora, ó Maria Já perdeste os três A Minha Prima Maria É muito namoradeira Ela tem três namorados É danada para a brincadeira Um dia eles descobriram Ficaram todos jangados Quem te mandou, ó Maria Arranjá três namorados Já perdeste os três Já perdeste os três Já não tens nenhum Quiseste demais Bastava só um Bastava só um Para sempre de vez E agora, ó Maria Já perdeste os três Já perdeste os três Já não tens nenhum Quiseste demais Bastava só um Bastava só um Para sempre de vez E agora, oh Maria, já perdeste os três Já perdeste os três, já não tens nenhum Quiseste demais, bastava só um Bastava só um, para sempre de vez E agora, oh Maria, já perdeste os três Já perdeste os três, já não tens nenhum Quiseste demais, bastava só um Bastava só um, para sempre de vez E agora, oh Maria, já perdeste os três